O evento é promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor da Casa Legislativa Estadual em parceria com a Defensoria Pública do Estado e tem o apoio de órgãos municipais, estaduais, instituições e prestadores de serviço. O presidente da ACDC, deputado João Luiz, explica que a ação será uma grande oportunidade para a negociação de dívidas, contestação de faturamento com as concessionárias de energia e água, além de serviços como a expedição do RG e agendamento para a emissão de carteira de trabalho. E a nossa intenção foi exatamente levar para a população, a próxima daqueles consumidores que enfrentam problemas há anos, problemas com energia, problemas com água, problemas de dívida, problemas com nomes em restrição no Serasa, SPC, e eles terem oportunidade nessa praça resolver os seus problemas. Participarão da ação representantes das concessionárias de serviço Amazonas Energia e Águas de Manaus, além das empresas operadoras de telefonia e internet. Outros serviços estarão disponíveis, como a expedição da segunda via da carteira de identidade, orientação e cadastro de benefício de assistência social junto ao CRAS, orientação sobre a solicitação de isenção do pagamento do IPTU por conta da falta de capacidade financeira de efetuar o pagamento, além do agendamento para emissão de carteira de trabalho e expedição de CPF com os correios. Este é o único serviço que será cobrado.